Vou falar bem rapidinho com vocês. O meu papo hoje é sobre exercício físico. No início você vai ter preguiça, você vai querer continuar sentado no sofá, larga o seu telefone, desliga, bota uma música, enfim, e vai para os seus exercícios. O que não seria de mim, gente, se não fosse a dança do ventre e os exercícios? Eu pude enfrentar muitas situações sem que eu perdesse totalmente o meu controle. Então, assim, a minha sanidade, isso é muito importante, acompanhamento médico, claro, e os exercícios para que você consiga superar todas as dificuldades. E o exercício físico também para você manter a sua saúde. Não desiste não, deixa o telefone, nem que você faça 15 repetições só. Ah, é o que eu aguento, não tem problema. Força na peruca, bicha, larga esse telefone, mulher, larga esse telefone, vambora, bicha. Força na peruca. Beijo.